Música Mais de 66 mil assinantes estão cadastrados no portal da transparência para receber informações sobre a liberação de recursos de convênios firmados pelo poder público. A ferramenta criada pela Controladoria Geral da União traz o detalhamento do objeto do convênio, das datas e dos valores envolvidos no repasse aos municípios e permite que o cidadão acompanhe o uso do dinheiro público e ajude na fiscalização dos gastos, estimulando a transparência pública. Aproximadamente dois terços dos cadastros são para receber informações de municípios das regiões Nordeste e Sudeste. Para fazer o registro e receber essas informações ou tirar dúvidas sobre a ferramenta, é só acessar o portal da transparência na internet. De Brasília, João Pedro Neto.